Depois da grande operação de ontem feita pelas Polícias Militares Civil de Linhares, a polícia começou a enviar para o presídio da cidade os acusados de diversos crimes, entre eles de homicídio. Nesta sexta-feira, fotos dos que vão continuar presos foram divulgadas pelas forças policiais. Ivanei Lourenço, de 23 anos, Leonardo Gonçalves Viana, de 23 anos, e Daniel Araújo, de 18 anos, já tem lugar cativo na penitenciária da cidade. Depois dos depoimentos tomados ao longo de uma tarde de quinta-feira bem movimentada, a polícia não teve dúvidas de representar contra eles pelas práticas de homicídios. Outros presos continuam sendo averiguados e aguardam desfecho da situação na 16ª Delegacia Regional. Foi uma operação planejada contra o crime. Foi também um duro golpe contra aqueles que vivem das práticas criminosas. Além das prisões, a polícia divulgou apreensões. Nessas prisões também foram encontrados vários materiais entorpecentes. Como podemos perceber aí, como mostrado nas imagens, existe maconha, crack e até arma, existe um revólver calibre 22, que foi encontrado de posse com esses indivíduos. Para o delegado André Jareta, que tomou depoimento dos acusados de homicídios, foi uma operação que atingiu o seu principal foco. Com o objetivo primordial em prender indivíduos envolvidos em práticas de homicídios, bem como apreender adolescentes envolvidos nessa mesma prática. Felizmente a operação foi um sucesso, conseguimos tirar vários indivíduos de circulação, de acordo com as determinações judiciais, e apreender farto quantidade de objetos.